Há 10 anos atrás, quando o primeiro Assassin's Creed ainda estava sendo lançado para uma geração de Xbox 360, PS3 e PCs, as coisas eram bem diferentes. Entre os funks bizarros em alta e games de DS sendo vendidos, eu tenho certeza que se eu tivesse te falado que esta série de jogos sobre uma irmandade de assassinos iria um dia criar uma geração inteira de jogos de pirata, você ia provavelmente pensar que eu estava falando asneira. Afinal, o que um jogo que é basicamente Prince of Persia cheio de encapuzados teria a ver com pirataria e pilhagens? E sim, apesar desta frase não ter muito sentido de primeira, você já já vai perceber que tudo está ligado. E aí galera, aqui é o Lion da Central e agora é hora de vocês entenderem como que Assassin's Creed foi responsável por criar uma nova geração de games de piratas. Apesar de tudo ter começado em 2007 com o lançamento do primeiro Assassin's Creed, eu vou pular toda a história em enrolação geral para chegarmos nas partes realmente relevantes. Após o sucesso de vendas e de crítica com Assassin's Creed 2 e Assassin's Creed Brotherhood, a série de games da Ubisoft estava prestes a dar um novo passo monumental. A ideia era avançar para novos personagens e deixar o nosso querido Ezio Auditore da Firenze para trás. Os estúdios decidiram criar um protagonista nativo americano e criar um jogo no meio da Revolução Americana. Entre um George Washington corrupto e vários indígenas queimados, o jogo foi recebido medianamente pelo público. Muitos achavam Connor, o protagonista, muito sem graça, babaca e até desinteressante. A narrativa foi super longa e às vezes tediosa, o que deixou o público separado em questão de gosto. E apesar de eu amar esse homão que é o Connor, eu admito que o jogo foi meio morno em alguns momentos. No fim, o que realmente chamava a atenção no game era o seu novo motor gráfico. A Ubisoft prometeu diversas cidades, neve, árvores e até mesmo navios no jogo. E isso foi o começo de toda esta revolução gamer. Ninguém esperava que Assassin's Creed iria trazer uma gameplay de navios. E apesar de estar meio estranha comparada à proposta original do game, não dá pra negar que pilotar o Aquila pelos mares americanos foi muito divertido. Tivemos diversas missões interessantes no mar e o combate foi de fato muito legal. Após o feedback do público, a Ubisoft percebeu que as novas mecânicas presentes em Assassin's Creed 3 poderiam ser utilizadas para criar um jogo totalmente diferente do esperado. E foi exatamente isso que ela fez. Após ver o quão divertido e bonito era pilotar um navio com o Connor, a Ubisoft começou a rushar a produção de Assassin's Creed 4 Black Flag. Um jogo lançado no ano seguinte que teria uma proposta totalmente diferente dos outros games da franquia. Você jogaria como Edward Kenway, um pirata que acabaria por encontrar com um membro dos assassinos. E a partir daí, a sua história seria completamente diferente. Claro que compramos o jogo esperando assassinar políticos corruptos e lutar por liberdade. E de fato, fizemos isso tudo e muito mais. Mas é durante a jornada de Black Flag que percebemos o verdadeiro tesouro pirata deste jogo, que é a pirataria em si. Navegar por mares imensos, batalhar com navios reais, roubar e pilhar frotas inteiras e tomar fortes. Essas eram algumas das diversões imensas de Black Flag. Falando assim, até parece que o jogo não tem nada a ver com Assassin's Creed. Mas as mecânicas de parkour, assassinato e as histórias de conspirações templárias ainda estavam presentes e fortes como sempre. Black Flag é incrível. São como dois jogos em um. O primeiro jogo você tem o clássico Assassin's Creed com combates épicos, mecânicas de parkour sofisticadas e aquele stealth básico para eliminar alvos especiais. Fora o mapa gigante e as diversas missões, que faziam você sentir que estava de fato jogando um Assassin's Creed como qualquer outro. Mas é a partir deste momento em que você sobe no deck de seu navio que o segundo jogo se inicia. Você descobre um mapa gigantesco totalmente explorável por você, seu navio e sua tripulação. Você atacaria, afundaria, pilharia e tomaria navios, fortes, tesouros e muito mais. É realmente ridículo a quantidade de conteúdo que Black Flag possui. Ah, eu te falei que você pode nadar nos naufrágios de navios afundados só para roubar os seus tesouros? É então. É meio ridículo a quantidade de coisas que Black Flag tem em seu disco. E é por causa disso que esse jogo é tão divertido. Você compra o jogo pelos assassinos e fica pelas batalhas navais épicas e pelos tesouros diversos. O jogo possuía física de ventos, ondas, correntes marítimas, além de guerras de facções e outros detalhes que você nem imagina. Quando eu vi um navio espanhol lutando com um navio inglês pelo mero fator das suas bandeiras serem diferentes, eu de fato vi que eu estava no Caribe do século XVIII. É impossível não se sentir um Jack Sparrow ao comandar uma frota inteira de navios piratas durante a época dourada da pirataria no Caribe. E foi exatamente essa diversão toda que acabou criando muitas ideias incríveis para os desenvolvedores da Ubisoft. Desde o lançamento do game em 2013, muitos títulos novos foram anunciados para diversas plataformas. E as inspirações são claras. Não demorou muito para os novos títulos e franquias brotarem pelo mundo gamer, trazendo propostas semelhantes. Dois anos depois, em 2015, a Rare Entertainment anunciou na E3 do ano o jogo Sea of Thieves, jogo de piratas que possui uma gameplay muito semelhante com a de Black Flag, mas contando com gráficos e conexões diferentes. Além de integrar co-op e multiplayer no jogo, o game ainda tem um foco mais cartonizado que o de Black Flag. Mas a demo da E3 deste ano de 2017 mostra o quanto Black Flag de fato inspirou a criação de Sea of Thieves. Na demo, vemos um protagonista nadando em navios afundados para roubar baús de tesouro, pilotando seu navio, lutando com outros piratas, invadindo cavernas e utilizando mapas para encontrar mais baús enterrados. Claro que diferenças são nítidas, mas é inegável dizer que a mecânica está ali, e ela foi totalmente inspirada em Assassin's Creed 4 Black Flag. Como se não bastasse em outros estúdios, até a própria Ubisoft resolveu comprar a ideia e apresentou na E3 este ano sua nova franquia, Skull & Bones, um jogo de piratas semelhante a For Honor, mas utilizando mecânicas de Black Flag trazendo um multiplayer arena e até 10 jogadores se matando nos mares por tesouros e pontos. De acordo com os desenvolvedores, muitas mecânicas foram importadas diretamente de Black Flag, obviamente. É possível que o motor gráfico seja o mesmo de Black Flag, trazendo algumas melhorias nas físicas e nos gráficos. Apesar do jogo não permitir que você tenha o combate corpo a corpo, pilhando navios inimigos, todas as cartas estão na mesa, e são obviamente copiadas de um outro baralho mais antigo, o de Assassin's Creed. Para finalizar essa tese, podemos ver também Beyond Good Nível 2, um jogo que retorna após anos de reato, trazendo desta vez uma proposta totalmente diferente e querida, a de piratas espaciais. Apesar da proposta não bater muito de frente com a do jogo original, não dá para negar que ela chama muito a atenção e promete trazer coisas incríveis para a gente testar. No fim, a Ubisoft está apostando em pirataria, e o mercado gamer também. Após Black Flag e Rogue, tivemos Unity, Syndicate e agora Assassin's Creed Origins. A série nunca mais se focou em navios e batalhas navais desde Rogue, e o multiplayer foi deixado de lado para a entrada de uma história mais focada em assassinos. Mas o legado de Black Flag ainda se mantém até hoje. Os jogos de piratas que teremos para nos divertir e aproveitar no futuro, são fruto da criatividade e do trabalho dos desenvolvedores de Black Flag, e eles são os responsáveis originais por esta geração de games de piratas simplesmente existir. Black Flag foi uma surpresa agradável, que trouxe um legado que poucos games do mercado atual podem criar. Agora, se vocês me derem licença, eu tenho fortes para tomar e navios para apelhar. Eu aguardo vocês no Egito com Assassin's Creed Origins, e nos mares do Caribe novamente em Skulebons. Ah, e claro, também encontro vocês em outros vídeos diversos aqui da Central. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, e uma boa sorte nos mares, Marujo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho